Filma a água, vir aqui, hein? Pode abrir, mas a gente tá filmando. Eu tô esperando a ver se vai filmar todo mundo, ó. Isso tem interessante. Eu vou postar a água aí pro livro. É bonito, hein? Que lindo, hein? Ai, que bonito. Olha, rapaz. Mais de minutos que tem cheio. Mãe, que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Vai, velho. Aqui tá chupando um azinho aqui, né? É. Aqui tá chupando um azinho maior. Pode, mas vai rápido, viu? Pode chupar, porque tá velho.